Música I just want you to say what makes me feel this way My girl, talking about my girl I just want you to say what makes me feel this way Amém. 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 Eu diria que você vai me fazer isso. Meu garoto. Eu diria que meu garoto. Meu garoto. Eu diria que você vai me fazer isso. Eu diria que você vai me fazer isso.